Esta creche, ela fica localizada aqui no Parque Firmino Filho. Neste final de semana, vândalos vieram até aqui a esta creche e daqui os elementos, o que é que eles fizeram? Então, chegaram na cerca elétrica aqui da creche e olha só o que é que os elementos fizeram. Nem mesmo com a cerca elétrica, eles temeram em entrar aqui na creche. Como nós podemos observar, a cerca elétrica foi destruída. Depois que eles passaram pela cerca elétrica, eles vieram aqui, olha só, na diretoria e daqui eles arrombaram exatamente este portão, esta grade. E daqui eles levaram um televisor, um aparelho de vídeo e ainda o som da creche. A professora foi para os funcionários uma surpresa. Sim, a gente chegou por volta das 6h40, 6h50 e nos deparamos com isso, infelizmente. Que a gente só é uma comprovação da impunidade que está, da violência que está nessa comunidade, infelizmente. Levaram uma TV de LED, 32 polegadas. Levaram um DVD, que é quando a gente está recolhida das crianças com esses aparelhos. E as atividades também. E um computador, que é de uso essencial, que infelizmente a gente está sem o computador agora. Porque nem a tarefa a gente não está conseguindo rodar por enquanto. E a senhora espera o quê? Eu espero que não aconteça outras vezes, pelo menos. Porque encontrar para eles devolverem é bem complicado. Tá certo, então está aí a reclamação da diretora aqui da creche, Firmino Filho. E nós esperamos que realmente a polícia possa encontrar esse material. Crest, arrombada durante o final de semana. Vários aparelhos levados na lente. E toda a tela da TV Antena. Beijo.